olá pessoal tudo bem com vocês pessoal eu tô com uma receitinha maravilhosa aqui de uma pouca de banana olha pessoal eu tenho três banana aqui na anica eu fatiei elas eu não mostrei fatiando porque todo mundo que não sabe fatiar uma banana não é mesmo então aqui eu fatiei ela e aqui pessoal eu tenho três xícaras de farinha de trigo peneirada aqui eu tenho três ovos uma xícara de leite três colheres de margarina e uma xícara de açúcar para farofa pessoal eu tenho aqui duas colheres bem generosa de margarina e duas xícaras de farinha de trigo então pessoal aqui agora eu vou colocar aqui o ingrediente seco fazer a nossa massa colocar também os ovos e também o leite vou pegar direitinho aqui bem agregado eu já mostro para vocês então pessoal vou colocar aqui a margarina também agora aqui vamos preparar a nossa massa então pessoal aqui ó eu coloquei uma xícara de leite mas eu tô usando assim um monte de farinha que é sempre que a farinha elas muda então pessoal é para precisar mais leite eu coloquei mais que uma xícara de leite mas eu não vou usar tudo se eu usar tudo eu mostro para vocês o código que eu já coloquei uma xícara e meia se eu usar as duas eu falo direitinho pessoal é eu estou falando bem direitinho para você entender tá bom então pessoal eu usei uma xícara e meia de leite tá bom aqui ficou meia xícara pode ver tá bom não vou usar mais usei uma xícara e meia aqui de leite tá bom então pessoal aqui eu tenho uma colher de fermento químico para bolo conhecido como royal então pessoal tô aqui com a assadeira já untada e polvilhada eu vou colocar aqui a metade da massa e depois eu vou forrar um pouco com a banana então pessoal coloquei aqui a massa aqui eu coloquei toda e agora vou colocar as bananas tá bom pessoal aqui pode ser com a mão mesmo tomou limpinha aqui vai colocando ela aqui colocando assim na sequência e pode encarcando ela para baixo tá bom pessoal tá bom pessoal então aqui vou colocar novamente então pessoal eu coloquei aqui todas as bananas por cima aqui só que dá carca um pouquinho elas assim ó elas vai um pouco para o fundo que não pode colocar primeiro que se não e agarrar no fundo fica difícil então pessoal aqui tá agora eu fazer a nossa farofinha para colocar aqui em cima tá aí vou fazer a farofa agora tá aqui vou colocar essa forma para lá e aqui pessoal colocar a nossa margarina deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui então pessoal coloquei aqui a margarina agora aqui eu vou fazer a nossa farofinha para a gente colocar por cima dela então pessoal aqui na nossa farofa eu vou colocar eu vou colocar pessoal uma colher de canela na nossa farofinha lembrando pessoal que o meu forro já tá ligado em 180 graus aqui está a nossa farofinha agora vamos agora vamos tá mexendo bem direitinho aqui tá pessoal agora vamos colocar aqui a nossa farofa vou colocar aqui a nossa farofinha colocando aqui a nossa farofinha aqui por cima eu coloquei bastante coloquei tudo tá pessoal porque eu gosto é bastante farofinha então agora vou levar ao forno quando tiver assadinho eu mostro para vocês tá bom pessoal até mais tá pessoal aqui tá nossa cuca tá prontinha assadinha agora tem um cheiro maravilhoso vou cortar aqui aí eu mostro para vocês que eu tô gravando aqui só aí eu vou cortar aqui né deixa eu mostrar aqui para vocês eu cortando olha como é que tá super macia nossa cuca tá super cheirosa nossa cuca tá super cheirosa olha pessoal eu vou tirar aqui e já mostro para vocês então pessoal vamos tirar aqui ai que maravilha tá tão fofinha pessoal que tá até quebrando vem pessoal uma delícia viu vou tirar mais um pedaço aqui tira mais um pedaço aqui pra vocês verem tá pessoal tirar mais um pedaço aqui vou tirar mais um pedaço aqui opa Delicioso, hein, pessoal? Tá vendo? Olha. A nossa cuca de banana, que delícia. Então, aqui, ó. É, meu celular que tá meio pro gajo. Então, pessoal, aqui tá. Tá, pessoal? Aqui tá. Pra vocês aqui, pra vocês que eu cortei. Cortando o outro aqui. Pra vocês verem que maravilha. Então, pessoal. Olha só. Tá dando pra ver? Então, pessoal. Espero que vocês gostem. A nossa cuca de banana. Tá um cheiro maravilhoso. Então, pessoal. Deixa eu falar pra vocês. Eu... Eu esqueci de colocar o açúcar pra vocês verem. Pra fazer a farofa, pessoal. É uma xícara de açúcar, viu? Pra poder fazer a farofa. Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Tá bom? Pra você fazer a farofa. Coloca uma xícara de açúcar. Se vocês não quiserem não gostar de canela. Não precisa colocar. Tá bom, pessoal? É... Espero que vocês gostem. Pessoal, inscrevam-se no meu canal. É... Ative o sininho pra vocês ficam recebendo aí. Toda aqui a receita que eu fazer. Gravação. Vocês estão participando comigo. Então, pessoal. Se vocês quiserem dar um joinha aí pra mim. Eu agradeço muito. Pessoal, até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.